Mulher preparo, pereira te dá prazer Tô precisando de todas com você Tu vai ser tu, tu vai lomber Com o fim da noite tu não vais arrepender Vai, cago, vai, cago Caguda e tararara Caguda e bateu pra o dano Caguda e tararara 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 O que é isso? Tu não vai se arrepender Vai cá, vai cá Manda e tararara 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 Mulher, prepara o pereira, te dá prazer Tô precisando de curas com você Tu vai sentar, tu vai no pé Com o fim da noite tu não vai se arrepender Vai acabar, vai acabar Muda e tarararau Muda e bate o pau do rau Muda e tarararau Muda e bate o pau do rau Muda e bate o pau do rau Muda e bate o pau do rau Muda e tarararau Muda e bate o pau do rau Muda e ironical Muda e bate o pau do rau Muda e corpo do rau Muda e bate o pau do rau E aí